Como que dá pra classificar uma derrota dessa, né? Um time com boa parte do jogo, segundo tempo todo, com um a mais e num lance final ali, perde o jogo. Então, o lance foi um lance isolado, né? A infelicidade do Felipe, porque a gente não pode individualizar a culpa da derrota ou da nossa ineficiência até aquele momento do jogo, de conseguir curar o adversário com boa parte do jogo, com o jogador amigo. Perce, perde todos. Claro que é uma noite de grandes explicações, né? Em função do momento, mas muito em função da derrota, como foi. É um primeiro tempo onde a gente criou muito, expressamos muito as oportunidades de gol. No segundo tempo, onde a gente também criou muitas oportunidades. Um gol, mão anulado pela arbitragem. E um adversário muito fechado, muito fechado, né? Com todo mundo atrás olhando a bola. E nas alterações, já na segunda etapa, pra tentar dar mais força de ataque. E no final, depois a retirada do rolante, né? Pra colocar mais um jogador à frente, né? E a gente tem uma presença mais dentro da área dos jogadores fortes. E brigar pela força física e pela intensidade do jogo, de primeira e segunda bola. Mais bom dia, obviamente, com o adversário com a menos, né? Mas uma noite muito infeliz, né? Que nos deixa muito frustrados. O torcedor que veio nos prestigiar num número razoável, né? Sai bastante decepcionado, assim como a gente. E mostrando que dá razão a frustração do nosso torcedor, né? Que nos incentivou até o final e vai chateado, triste, decepcionado pra casa. Tudo que cerca o futebol é importante pra se embasar com relação ao contexto geral. As estatísticas de um jogo, os números de esfalto que você tem, mas no final das contas, olha-se somente a pontuação na tabela de classificação. Como lidar com esse momento, onde, com certeza, a culpa vai ser jogada 100%, talvez, nas suas costas? É, não tem dúvida. A gente que vive do esporte sabe que não há culpados, mas há responsáveis. E o responsável, o maior pelo contexto, é o treinador. Eu não abro mão de ter a responsabilidade do processo. Eu sou eu que faço as escolhas, sou eu que levo os jogadores pra dentro do campo de treino de jogo, sou eu que faço as alterações, tem a parte técnica individual do jogador dentro de campo, mas tem a coletiva tática que sou eu que dou. E não é no futebol brasileiro, é no futebol mundial, a responsabilidade é sempre do comandante. Cabe a ele sempre as maiores críticas no momento de mau resultado, dos poucos postos da tabela, de perder em casa com jogador a menos. No futebol é natural, a vitória o treinador tem que dividir com muitos, mas a derrota a gente acaba arrecando com ela sozinha, não há problema nenhum. Quando se inicia essa profissão já se sabe da responsabilidade que tem em torno dos maus resultados. Os bons resultados a gente não faz questão de trazer pra gente. Roger, Felipe Santana, o segundo erro até parecido dele nessa temporada, como lidar com esse tipo de situação, como tá o jogador do vestiário, o erro que foi crucial pra derrota do Atlético, e ainda, observando todo o sistema defensivo do Atlético, o seu elenco no sistema defensivo. Te passa tranquilidade, Roger, a defesa do Atlético, jogadores que você tem neste momento para o restante da temporada, pensando que o Gabriel tá machucado neste momento, tem o Léo Silva vez ou outra também por fora. Pois é, a gente, o Filipe, vinha em uma grande sequência de jogos bons. O erro de tomar a gestão equivocado, num local do campo em que aquela bola jogada pra trás não chegaria muito longe. É um erro que marca, o jogador, assim como marcou no clássico, quando ele também errou, mas foram gestos diferentes. O primeiro foi, o clássico foi involuntário. Isso foi de forma decisiva e intencional de tentar recuar a bola, imaginando que havia alguém atrás e não havia. Agora, claro que vai ficar marcado, mas um jogador experiente tem que saber administrar isso. Assim como o grupo inteiro. Fomos nós que nos colocamos nessa situação e somos nós que teremos que sair. Sair juntos, dando força. Claro que o nosso torcedor, neste momento, vai reclamar e vai estar chateado conosco até que nós consigamos reverter a situação. E nós temos que saber entender, trabalhar mais, nos unir mais e reverter esse quadro momentâneo de instabilidade. Roger, até aqui, o seu comando foi cumprindo o que havia sido prometido nas competições. Ou seja, título estadual, melhor campanha geral da Libertadores, quarta final de Copa do Brasil, da Primeira Liga e chega no Campeonato Brasileiro a pior campanha desde 2005, quando o ano que o Atlético foi rebaixado. Há um motivo que explique exatamente a situação no Campeonato Brasileiro? Porque é um contraste muito grande com todas as competições do ano. Qualquer explicação que a gente teve nesse momento foi como desculpa da derrota. Mas se a gente analisar as equipes que enfrentaram todas as principais competições do ano, o próprio Atlético, o Mós, o Flamengo, a Chafecoense, que estava na Libertadores, o Santos, o único que foge a regra dessa lista, que não iniciou bem o Campeonato Brasileiro, foi o Grêmio. E se a gente analisar o contexto do Grêmio, especificamente, é evidente um bom momento, mas ao não estar na final do Campeonato General, teve um tempo de um recesso maior de preparação. A gente engatou, essas outras equipes engataram a sequência de jogos logo em seguida, da fase decisiva da Libertadores. Esse, para mim, é um dos pontos importantes. E associado a isso, é um maior momento coletivo, conjunto, e um momento técnico, individual, também, de alguns dos nossos principais jogadores, que sempre foram um ponto alto e decidiram os jogos a nosso favor. Coisa que, no futebol, a gente passa por isso. Agora, no jogo de hoje, especificamente, foi o que a gente viu. A gente tentando o gol do primeiro minuto até o final, e, no final, ser castigado por um gol que nos derrotou dentro de casa. Rogério, a gente sabe que a análise de vocês que trabalham no dia a dia é diferente da análise do torcedor, e, às vezes, até diferente também da análise da imprensa, mas, ainda em relação ao Felipe Santana, apesar de ser um jogador já experiente, jogou na Europa, seria a hora, talvez, de agora, porque a pressão vai ser muito grande, por exemplo, de ele voltar a atuar aqui no outro como titular, de deixá-lo no banco de reserva como opção, ou você não pensa nisso, não é o momento para isso? Não, acho que, nesse momento, é que todos nós temos que dar a cara para sair dessa situação. Não é o momento da gente se preservar. É o momento da gente, justamente, mostrar que esse momento vai passar. como se diz da avaliação do torcedor e da imprensa. O torcedor não tem a obrigação de avaliar o contexto do dia a dia. Ele vem avaliar os 90 minutos do jogo. E, quando as vitórias não acontecem, ele protesta. É bem simples. Ele não tem o dever de avaliar o dia a dia. Analise o jogo no final de semana, no meio da semana. Nem tão pouco vocês da imprensa, um pouco mais, porque avaliam e trabalham no dia a dia também. Eu não vejo esse dever de preservar o jogador que falha. O jogador vai falhar muitas vezes. Tem que trabalhar para que isso não aconteça, minimizar os erros. Como eu volto a dizer, não podemos individualizar a responsabilidade da derrota em função de um erro ao final do jogo. A nossa incapacidade, durante a partida com o jogador a mais, durante boa parte do tempo, de conseguir concluir em gol a chance que nós criamos, é que foi o responsável do nosso sucesso. Roger, você, ali naquela reta final do Mineiro, conseguiu encontrar um esquema que, para muitos, era um esquema que encaixou com o Elias um pouco mais à frente, jogando ali naquele esquema que falaram em três volantes. Você, alguns jogos, alguns desfalques, mas jogou contra o Palmeiras, sem o Elias, não foi o mesmo esquema. Os últimos dois também, o Elias como segundo volante. O porquê que você não está repetindo, apesar de ter um jovem, o Ralf, poderia ter jogado até o Danilo, o porquê que você não está optando por esse esquema, porque o torcedor pergunta, a gente também, porquê que o esquema que vem dando certo não está sendo tão utilizado agora? Não, no jogo, vamos falar do jogo de hoje, né? O jogo do Palmeiras e o Elias ficou fora em função do problema que havia manifestado. No jogo de hoje, o que a gente viu desde o início, e geralmente as equipes têm muito fechadas dentro da nossa casa, foi a intenção de colocar dois jogadores de lado para que nós tivéssemos vitória pessoal nesses dois jogadores. O Elias é um jogador que se soma do meio para frente, através de infiltração, com o espaço quando há. E faz muito bem isso, mas precisa o adversário ter mais proposição de jogo para que os espaços surjam. E a intenção nesse jogo, nesse jogo, foi justamente a gente ter na figura do Marloni, que tem a virtude da vitória pessoal, na figura do Valdívia, no primeiro tempo, depois do Anterno no segundo, permanecer isso. Que a gente tivesse a capacidade de passar pela virtude do dribbling, e aí desarmar um sistema defensivo que saiu bem fechado. Depois, com o Elder e com o Rafael à frente, foi outra motivação já de final de jogo, e uma tentativa de explorar mais cruzamentos e enfrentamento de qualidade. O Roger, hoje, devido aos desfalques, você novamente mandou a equipe, e dentro daquilo que o Atlético tinha no banco de reservas, tinha muitos jogadores formados nas categorias de base do clube, e com pouca rodagem no time titular, exceto alguns. Você pretende, pelo menos por agora, devido a essa ausência de jogadores mais cascudos, esses jogadores que poderiam entrar e podem ser jogadores para resolver no time titular? Você pretende pedir à diretoria tlanticana contratações pontuais, como, por exemplo, mais um zagueiro, um lateral direito, um outro jogador para volante, para o ataque? Porque tem muitos jogadores da base que, quando você colocou, acaba que eles se perdem juntamente com o time. mas eu não vi a entrada do Hélder perdido no campo, nem tão pouco tarde, que entrou ali substituindo o Alex, que é o lateral direito. Agora, a motivação, a motivação pela... por a gente ter um banco mais jovem, ela está explicada em função das ausências. No dia que os jogadores forem recuperando, a gente vai ter o nosso grupo cheio novamente, e todo mundo à disposição para os jogos. O que não dá é para cada... para cada momento de dar o zinho do jogador, a gente pediu um jogador e a gente vai ter 50 jogadores no elenco. E agora está chegando o Roger Bernardes também, que é o Bernardo que vai ter logo condição de jogo. O jogador que faz isso, que joga de volante, também joga de zagueiro. O Gabriel, que machucou, daqui a pouco está de volta novamente. Ainda tem o Giseal, que também vem se recuperando. Então, momentaneamente, a falta de opções ou opções mais jovens no banco, a gente sabe o porquê. Agora, se houver necessidade, obviamente que a gente conversa com a direção, com a presidência. Mas, nesse momento, os jogadores que foram a campo hoje, as opções que foram usadas poderiam muito bem dar conta do recado. Roger, boa noite. aqui. Muito bom. Queria que você explicasse naquele momento do jogo a sua alteração em relação à série do Elias. Ficou um pouco na dúvida a senhora das pessoas. Já que o Elias é um desses jogadores também que poderia ter a fedoração e ainda estava mal no jogo. E a outra pergunta em relação a essa posição hoje. Claro que estamos no início do campeonato, mas essa posição é incômoda. Na zona de rebaixamento, o Atlético volta para a zona com esse resultado. O que você pode prejudicar na sequência do seu trabalho? Agora, não gera dúvida. O torcedor não gosta. A primeira iniciativa sempre do torcedor que veio o time iniciar bem é pedir a troca do treinador natural no futebol brasileiro, ainda mais com a sequência de maus resultados iniciando na aula do campeonato. Não vejo nada de errado nisso. É a manifestação apaixonada do torcedor. Com todo o seu direito. Agora, com a entrada do Helder junto com o Rafael e trazendo o Marloni para o lado, à frente do Carioca, foi que a gente pudesse ter agora no meio não mais o Elias, mas um jogador com mais trato na bola no sentido de articulação. porque eu já tinha dois jogadores à frente. Naquele momento, eu precisava alguém que levasse a bola, menos com as infiltrações no espaço que o Elias construtou para fazer bem. E por isso do Marloni ali naquela posição. A gente continuar circulando a bola, trazer ela, abrir pelos lados e aí começar a fazer os cruzamentos que a gente tentou algumas vezes para dentro da área. Com a condição de ter dois setores dentro da área. É como a gente já fez em outros momentos. Em muitos momentos deu certo, mas quando não dá, há sempre a questão do erro. Quando se troca e dá certo, como eu já disse, a gente acaba sendo essa bem feita troca. Quando não dá errado, quando não surte o efeito que se imagina, é como se errasse. Olha, ficaram definidas as oitavas de final da Libertadores e o Atlético vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Queria que você falasse sobre esse adversário boliviano que vinha sendo considerado um dos menos difíceis, se é assim que a gente pode chamar, na competição. Todo adversário que chega nesse momento é adversário difícil. Nesse momento da competição. Não há facilidade. se classificou porque teve méritos. Bom, o que eu posso dizer desse adversário depois de 90 minutos de insucesso? Eu falarei em um outro momento. Agora, preciso da explicação do meu torcedor nesse momento do insucesso de hoje. Na medida do possível, quando se aproximar do jogo da Libertadores, a gente pode falar com mais propriedade. Mas é jogo sempre difícil. Mas melhor que não ter um adversário brasileiro? não dá para afirmar. Não dá para afirmar se é melhor ou pior. É diferente. Isso sim. Obrigado, vai. Obrigado, vai. Obrigado. Obrigado, vai. Obrigado.